Terei que lhe colocar questões que têm a ver com a privacidade da sua vida, mas tenho que lhe colocar estas questões. Agradeço que me responda com a mesma objetividade e sem fazer comentários para não... São perguntas mais delicadas sobre coisas que têm a ver com a sua privacidade e com aspectos mais íntimos da sua vida, mas está aqui no processo, tenho que lhe colocar essas questões. Eu percebo, eu percebo que tenho a perguntar, mas eu gostaria de dizer que realmente este processo é a devassa da minha vida privada. Espero que consiga controlar o seu estado de espírito, porque também não ajuda à descoberta da verdade. Nem ajuda aos trabalhos do tribunal. Senhor Juiz, se me permite, eu gostaria de fazer uma breve intervenção do Enquadramento Geral para desmontar um dos mitos que foi criado, que é a ideia seguinte, que a minha família não tinha meios de fortuna. Nos anos 80, a minha mãe herdou uma considerável fortuna do meu avô. Eu nunca acompanhei a vida financeira da minha mãe, ela era acompanhada pela minha irmã e mais tarde pelo meu irmão. Mas deveria ter, nessa altura, mais de 500 mil contos. Depois, a minha mãe teve outra fortuna. Logo a seguir, passados dois anos, com a morte do meu tio José Júlio, que vivia no Brasil. A minha mãe, que era a única irmã dele, ele tinha outros dois meios irmãos, portanto, ela herdou metade da sua fortuna. Com isso, herdou mais uns apartamentos em Cascais, mais uma parte em dinheiro que ele já tinha herdado da morte do meu avô e também mais títulos do Tesouro. Depois disso, nos anos 80, morreu a minha tia-avó, Maria Adelaide, que vivia no Porto. E a minha mãe foi herdeira, quer das joias, quer do cofre, quer do dinheiro que a minha tia-avó tinha. Durante toda a minha vida, sempre que eu precisava de dinheiro, eu pedi à minha mãe. E lembro-me, quando eu me casei, a minha mãe me deu 15 mil contos. Ficou ela ao banco, onde ela tinha um cofre, por lá dos talões de títulos do Tesouro, que respondiam a 15 mil contos. A minha mãe tinha em sua casa um cofre, que hoje está em minha casa, onde sempre teve dinheiro, títulos do Tesouro. Quando eu viajava, pedia-lhe sempre. Eu, durante muito tempo, deixei de pedir dinheiro à minha mãe. Enquanto era Primeiro-Ministro, não pedia dinheiro à minha mãe. Pela simples razão, que eu não precisava, porque andava sempre ocupado. Começava aqui por umas férias em Veneza, de 26 de dezembro de 2008 a 2 de janeiro de 2009. Recorda-se destas férias? 26 de... 26 de dezembro de 2008 a 2 de janeiro de 2009. Sim, sim, sim. É justamente essas férias. Foi uma viagem na qual o Carlos... Perdão, o engenheiro Carlos Santos Silva também era para ir. Mas por uma razão que já não me recordo, ele não pôde ir. E quando regressamos, pedia ao Carlos para pagar esta viagem, porque eu não tinha condições para a pagar naquele momento. Esta viagem não foi paga durante uns anos, porque de cada vez que eu queria fazer contas com o Carlos Santos Silva, ele respondia, temos tempo. E essa viagem foi paga só depois de eu ter sido preso. E quanto é que custou? 45 mil euros, é o que está aí no processo. E quem foi nesta viagem? A ideia que tenho é que fui eu, a minha família. Era uma viagem para fazer-se aqui, só se faz-se aqui em grupo. Foi a minha família e a família do meu irmão. Mas quando decidiu fazer esta viagem, já sabia quanto é que ela ia custar? Sim, sim, sabia, tinha uma ideia. Mas olhando para a sua conta bancária, toma esta decisão de ir de férias em 2008, quando o seu saldo bancário não lhe permitia pagar estas férias? Sim, se ver isso dessa forma, é verdade. Se não tinha dinheiro para pagar aquelas férias, como é que mesmo assim aceita fazer as férias, sabendo que não tinha condições para as pagar e sabendo que poderia recorrer a Carlos Santos Silva para fazer esse pagamento? Sr. Juiz, se não recorresse ao Carlos, teria de pedir um empréstimo ao meu banco para suportar as minhas férias. Sr. Juiz, eu peço desculpa pelo meu tom, mas eu não considero o meu tom com outra justificação que não seja a de sentir-me humilhado por ter de responder a esses detalhes. O Sr. Juiz tem o dever de fazer essas perguntas. E peço-lhe que não considere o meu tom para além disto. Mas eu decidi fazer essa viagem porque eu faço ski desde os 12 anos. Eu nasci na Covilhã e quem nasceu na Covilhã faz ski. Tínhamos ali a Serra da Estrela. Sempre fiz férias de inverno, fazia ski. É uma das coisas que mais gosto de fazer. Sabendo que não tinha crédito, já tinha em mente que iria recorrer. Vou fazer a viagem, não tenho dinheiro, mas vou pedir ao Carlos Santos Silva. Foi assim? Não, não foi assim. Fiz aquilo que presumo metade dos portugueses fazem quando vão de férias e não têm dinheiro e decidem fazer na mesma e contam recorrer aos meios de financiamento que têm. Como lhe disse, podia tê-lo feito de outra forma. 1. Pedir um empréstimo no meu banco. 2. Pedir que a minha mãe pagasse esta fatura. A minha mãe não fazia outra coisa ao longo da sua vida que não fosse gastar o seu dinheiro com os seus filhos. Mas o Carlos ofereceu-se para isso e acho que isso resultou de uma conversa entre mim e o Carlos. A escolha foi sua? A escolha foi minha. Eu era o único e conhecia Cortina de Ampeso. É uma estância. A nível da escolha dos hotéis? Não. Então quem é que escolheu isso? Quem escolheu isso foi a empresa. Eu disse apenas que queria ir para Cortina de Ampeso. Mas não escolhem isso pelas pessoas. O hotel pode ir de uma estrela a cinco estrelas. Como é que a empresa sabia que o senhor queria ficar num hotel de determinado preço ou não? Senhor juiz, eu respondo também a essa pergunta. Eu já tinha estado em Cortina de Ampeso. Conheço aquele hotel. É um hotel famosíssimo, onde foi filmado o 007. É um hotel grande, dos anos 50. E eles marcaram isso. Não fui eu que lhes disse. Quero este hotel. Não. Eles é que provavelmente disseram. Serve este hotel. A pergunta do senhor juiz é. Nessas férias o Carlos sabia quanto era? Eu julgo que sim. Fiz aquilo que noutras viagens fiz. Peguei tudo o que podia pagar. E não fico com a ideia de que tenha ficado em dívida com o Carlos Santos Silva. Estamos a falar de valores de... 40 mil euros, cerca disso. E estou convencido que quer em menor, quer em Cortina, gastei uma quantia muito aproximada disso. Em numerário? Em numerário. Então, em Cortina, tenho quase a certeza. Agora, não me lembro se foi tudo em numerário, se utilizei o cartão de crédito, por alguma... É possível... Cartão não utilizou, porque... O cartão de crédito, senhor juiz. De crédito. É muito diferente. O que eu fiz nessas alturas foi pedir dinheiro à minha mãe para ir de férias. E a minha mãe dava-me, porque tinha o disponível. Tinha o no seu cofre. Diz que assume um compromisso para si próprio de que vai gastar 40 mil euros em férias. Estamos a falar numa época em que o senhor era primeiro-ministro. Em que o seu vencimento era de quanto? 5 mil euros. 5 mil euros. Portanto, o seu rendimento anual seria de quanto? 60 mil euros. Ou seja, metade do seu rendimento anual seria para férias. Não, senhor juiz. A minha mãe sempre me deu o dinheiro para as férias. Não, não. O meu rendimento não dava. Se eu não tivesse a mãe que tenho, não poderia fazer estas férias. A não ser que o Carlos as pagasse. Em agosto de 2009, voltam à Menorca, onde o valor das férias foi 42 mil 333 euros e 63 cêntimos, também pagos pelo arguido Carlos Santos Silva. Foi uma oferta? Não, não, não. Não foi uma oferta. Ele pagou no final e eu pagava tudo um dia. Por que é que nunca aconteceu o contrário? Ser o senhor a pagar as estadias e ele a pagar as despesas? Por uma razão que estava subentendida entre nós. Porque ele era mais rico do que eu, tinha mais dinheiro e porque insistia sempre em fazê-lo. Apesar de tudo, é justo dizer que talvez ele tivesse pago mais do que eu. Isso significa que o senhor viajava levando consigo no seu bolso, na sua mala, 20 mil euros? 20 mil euros não. Levava sempre 10 mil euros. E não tinha receio de ser assaltado ou de perder? Senhor juiz, eu pedia dinheiro à minha mãe e ela dava-me. Mas quem é que tem medo de levar 10 mil euros para umas férias? Era o que eu fazia. Isso não é comum hoje em dia. O que você fazia? O que você fazia? Obrigado.